Pro terror da sua namorada, camisa de time é uma das maiores tendências pra 2023. Tem uma parada que é chamada bloke core, que é uma parada que tá pegando não só no Brasil, como tá pegando na América Latina e tá pegando no mundo inteiro, que é nada mais, nada menos do que você usar a camisa de time pra situações que não são de jogo. Que é você usar a camisa de time com calça de alfaiataria, com uma calça com barra mais alta, por dentro da calça, com um visual mais arrumado, uma coisa menos despojada, menos uma tarde no pacaembu e mais um jantar no fazano. Meu, as fãs da showcase devem estar chorando agora, sim. E a parada do bloke core é que tem muito a ver com camisas vintage. Eu sei que a Adidas relançou uma camisa vintage do Manchester United, aquele que tinha o patrocínio da Sharp, vocês já viram essa? Coisa linda de meu senhor Jesus Cristo. Tem algumas marcas de camisa vintage também que eu acho super legais, como a Retro Goal, que fazem umas camisas antigas super estilosas. Mas a vibe mesmo é você pegar uma camisa antiga, uma camisa ali dos anos 2000, com um caimento maior, dá pra fazer com camisas de hoje em dia também. Tem umas camisas muito bonitas, tipo a do Real Madrid, que é linda, funciona com quase tudo. E você usar isso pra looks diferentes, pra você poder sair à noite com uma corrente por cima, fazer uma combinação legal com uma calça, com um sapato, com um tênis diferentão. Então, próxima vez sua namorada reclamar que você foi com camisa de time no rolê, falar pra ela, amor, tô na moda. Chama Block Core. O cara do Manual do Homem Moderno me falou, e se você não acredita, atura ou surta. Acho que acabei com uns 500 namoros, né? Se sua namorada for brava, não fala isso não, tá? Ou pode falar, mas não fala que foi eu. Fala que foi o Miguel do P.U.I. que falou, tá? E no vídeo de hoje, a gente fez aqui uma lista com tendências pro verão 2023. Se você não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Seja bem-vindo ao Manual do Homem Moderno. Quero te convidar pra se inscrever no nosso canal, se é a sua primeira vez por aqui. Clica no botãozinho aqui embaixo. Vou te pedir pra você deixar o seu like. Seu like fortalece demais o nosso trampo, faz com que ele chegue em mais pessoas. E quero te convidar pra assistir o nosso vídeo com as tendências de moda pra 2023. Onde a gente não contemplou só coisas pro verão. Falamos de outros assuntos mais abertos também. Vai ter um card aqui em cima, é só clicar e você vê todas as tendências de moda masculina pro próximo ano. Uma coisa que você vai ver bombando muito na moda, principalmente em camisetas, é o corte oversized. O corte oversized veio aí e tá bombando mais do que nunca. São essas camisas mais largas, que são um pouco mais desconstruídas, não são tão ajustadas no corpo. Então a manga, em vez de terminar na meia altura do braço, termina bem aqui na altura do cotovelo. A linha do ombro, ó, essa é uma camisa normal. Tá vendo que a linha de costura do ombro tá bem certinha aqui no ombro. Já numa camisa oversized, essa linha de costura da manga, ela tá mais abaixo do ombro. Então ela tem um caimento maior, ela não é tão ajustada na cintura, ela é muito mais relaxada. E isso a gente tem visto em tudo, puta, tudo quanto tipo de marca tá lançando isso, né? Pô, desde a Thundercore, C&A, tá com isso, a Hering tá com camisa oversized. Pô, é bizarro, mano. Eu fui... Onde é que eu fui comprar coisa? Ah, na CCXP. Pô, cara, a gente foi ver coisa na Riachuelo, um monte de coisa oversized. É impressionante, assim, pegou forte. A Insider tá com camiseta oversized, então a pegada que pegou, tá rolando. E aí, camiseta em verão tem tudo a ver. Apesar das camisas terem ficado mais largas, os shorts estão cada vez subindo mais. Então aquele bermudão xadrez na altura do joelho tá ficando um pouquinho datado. Inclusive, falamos dele aí no nosso vídeo com os maiores inimigos da moda pra 2023. O card tá aqui em cima, e se você quiser saber se você usa algum dos inimigos da moda, clica aqui. E eles têm ficado cada vez menores, principalmente em tecidos de sarja. Alguns shorts de praia também estão bem mais altos. Então a ideia é que ele esteja aqui no meio da coxa. Uma coisa que ajuda a alongar suas pernas, você fica com a silhueta mais alongada. Principalmente pra quem é baixinho, ajuda bastante. Faz uma moral com as mina também, que as mina gostam de perna também. Você vai ver cada vez mais shorts curtos aí nas lojas. Se liga, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vários links com vários dos produtos que a gente tá citando aqui, tá? Todos são de sites e lojas confiáveis de produtos originais e que vão chegar na sua casa. E comprando de qualquer um desses links, você não paga nada mais, mas você ajuda aqui o manual do Homem Moderno, já que a gente ganhou uma pequena comissão em cima do valor. Então você não paga mais, mas mesmo assim você tá ajudando o nosso trabalho. Então dá uma olhada no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Outra coisa que você vai ver bastante são shorts utilitários. E shorts aí é uma pegada mais cargo. O que isso quer dizer? São shorts com bolsões. Então são shorts que nem sempre são tão longos. Mas são ali na altura do joelho com bolso, com tira, com strap. Que é essa coisa bem da pegada utilitária também, que veio dessa moda aí de workwear, estruturalismo, daqueles coletes que a gente vê a galera usando às vezes, saca? Uns coletes meio que parecem colete à prova de bala. É muito nessa tendência daí que dá uma carinha a mais ali, principalmente pra quem tem uma pegada mais streetwear. Outra coisa que a gente precisa falar quando a gente tá falando de verão é de tecido. O tecido que continua super em alta é o linho. O linho tá muito em alta. Já tava em alta no ano passado, continua vindo muito em alta. Você vê cada vez mais linho em lojas que não tinham linho antes. E o linho é bom porque é esse tecido muito leve, que respira super bem, é super fresco. É gostoso de usar. Eu tenho visto linho em calça, linho em camisa, linho em camiseta, bermuda. Então é legal porque ajuda muito no verão. E a gente tem visto algumas marcas, inclusive, que tão fazendo mistura de algodão com linho. É pra tentar baratear um pouco aí a produção também. Então você vai ver muito do linho chegando com essa cor aí mais begezinha, mas pra que um tom mais terroso continue em alta e é perfeito pro verão. Falando em gola, uma gola também que tá aparecendo bastante em camisetas é a gola canoa. Que é aquela gola mais arredondada. Tá super em alta também essa gola canoa. É legal. Destaca muito quem tem... Cara, quem tá malhando aqui... Qual que é o nome disso? Trapézio. Trapézio descendente. Quem tem o trapézio descendente, pô. Quem tá malhando o trapézio, quem tá malhando o ombro, quem tem essa parte aqui mais no shape, ajuda bastante, valoriza bastante. Valoriza bastante acessórios também. E tem visto cada vez mais a gola canoa. E quando eu falo em acessórios, eu quero falar aqui ó, da corrente de pérolas. Os colares de pérolas. O colar de pérolas tá super em alta. Denmar usa bastante. A gente tem visto muitas lojas vendendo. Desde que Design, Nordman Co. E aí você vai vendo todas essas lojas que vendem acessórios masculinos tensas. Eu gosto muito legal. Acho que quebra um pouco aí do que a gente imagina de acessório masculino. Funciona super bem. E indo na contramão também são as correntes grossas. Essas correntonas daqui tão pegando muito forte. Muito forte. Que é quase uma correntona de rapper. Isso aqui tá pegando muito forte. Principalmente composição. Então botar duas, três. Uma em cima da outra. É legal pra quem tem uma pegada mais streetwear. Não funciona muito se você é um cara mais arrumadinho. Usar muito roupa social. Ambiente de trabalho. Acaba não funcionando tão bem. Mas essas correntes mais grossas estão pegando muito forte. Você encontra vários modelos de vários tamanhos. E se você quiser um lugar barato pra achar essa daqui. Ó, essa daqui é um... Puta, todo mundo me pergunta dessa daqui, sabia? Sabe onde eu comprei essa corrente? Que ela é muito boa. Mercado livre. Ela é de aço inoxidável. São uns 80 reais. E, meu... Tá comigo já faz quase... Acho que desde o começo do ano eu tô usando essa daqui. Puta, dura bem. Já sai pra vários rolês. Bela corrente. Se você quiser dicas de quais são os principais tênis que estão em alta pra 2023. A gente lançou aqui no canal uma seleção com os principais sneakers que vão se destacar aí no próximo ano. É só você clicar no card aqui em cima que tem uma lista incrível pra você conferir. Quero falar agora de calças e shorts de alfaiataria. Que são aquelas calças feitas daquele tecido do costume, né? Do terno. Terno na gravata. Basicamente você pegar aquela calça de terno e usar no dia a dia. Você tá super em alta. Você fazer combinações com camiseta, com casaco, com blazer. É, pro verão, óbvio. Vai ser mais que uma camiseta. Às vezes uma camiseta lisa. E você sempre precisa ser lisa. Às vezes como é de estampa. É uma camisa oversized. Eu gosto muito de usar minhas oversized com calça de alfaiataria. Fica muito legal com tênis também. Você deixar a barra dela um pouquinho mais alta. Mostrando ali uma pontinha no calcanhar. Bota um tênis. Dá um destaque super diferente aí pra parte de baixo do seu visual. Legal também pensar em cores diferentes. Às vezes cores mais claras. Um off-white que tá super em alta esse off-white. Às vezes uma calça mais areia. A caque. Essas cores que são um pouco diferentes aí do preto. Mas o preto e o cinza são bala. Funcionam quase tudo. Assim, calça de alfaiataria cinza clara com camiseta preta. Aquela camiseta preta da Insider. Ou uma de algodão pima. Você não vai passar calor. Que é o tesão da calça de alfaiataria. E é isso, né? Que ela é muito fresquinha, né? Ela, tipo, respira super bem. Em comparação com jeans. Você vai com aquele jeansão que você fica com o saco assando, sabe? O Lady Jeans é 25 de Março. Mano, você chega... Seus ovos viraram uns ovos Benedicto, velho. Em casa, assim. E, ó... Se você quiser indicações de cortes de cabelo que vão bombar no próximo ano, a gente fez uma seleção aí com os principais cortes masculinos pra 2023. Só clicar no card aqui em cima. E quero falar aqui rapidamente de óculos escuros também. A gente tá vivendo um momento muito doido do óculos escuro. Porque eu lembro que mais ou menos lá em 2015, 16, 17, 18... Tava muito na moda uns óculos mais retrô comportadinhos. Então pegava muito Wayfarer, Aviador... Esses óculos bem tradicionais, bem coxinha. E eu sinto que a galera de óculos escuro agora tá tentando lançar umas tendências, umas inovações, fazer umas graças. Eles tentaram lançar aqueles modelos pequenininhos, lembra? Bem pequenininhos assim. Tem uma galera que usa ainda. Pegou... Eu acho que pegou mais ou menos bem. Um que pegou pra caralho. O óculos no Nirvana. Mano, aquele óculos branco grandão, assim, do Kurt Colman. Mano, esse pegou muito. Eu vi muita molecada usando. E a gente tem visto umas tendências aí que tão chegando também. Principalmente óculos máscara, que são aqueles óculos bem grandão, assim. Parece óculos, sabe de quê? Snowboard. Sabe uma parada que a galera não fala a respeito? Você precisa usar óculos escuro, como será, na neve. Eu, quando subi a montanha nos Estados Unidos... Mano, eu tentava ficar sem óculos escuro. Sua vista dói pra arregaçar, porque é tão branco. E bate o sol, reflete no seu olho. E você começa a, tipo, ficar com a vista cansada do branco. Então eles têm óculos escuro pra isso. Caralho, Edson, é muito cultura, né, brother? Vocês achando que era só uns óculos bonitos, mano. As armações mais retangulares também, tão bombando. E as armações coloridas, onde a cor também vem pra armação. Tem umas doideiras também, tem umas armações com coisa escrita. Tem umas armações com detalhe também. Mas que eu sinto que é mais umas tentativas de marcas de lançarem coisas. Mas aí, eu tenho pelo menos percebido, assim, que tão tentando trazer inovação pro óculos escuro. O que é legal aí, pra uma galerinha mais hype, se diverte. Eu sou fã do Wayfair. Pra mim, o Ray-Ban Wayfair é o... Tenho nenhum, sabia? Nenhum Ray-Ban. Quem sabe eu não me dê um de Natal. Mas sabe o que você pode me dar de Natal? Um like nesse vídeo e pode clicar nos outros dois vídeos que tão aqui na tela. Um beijo pra você e é nóis. Valeu.